Fé, oração e muita devoção. No último dia 10 de dezembro, a Comunidade Católica Emanuel foi palco do 2º Osana Emanuel. O evento reuniu centenas de pessoas no sítio Recanto Dom Bosco, no distrito de Sumaré, em Paranavaí. Esse é o 2º Osana Emanuel, um evento tradicional na Comunidade Católica Emanuel, que fecha o calendário de 2017. Uma tarde diferente, onde crianças, jovens, adultos e adolescentes tiveram a oportunidade de conhecer um pouquinho mais os trabalhos da Comunidade Católica Emanuel e vivenciar o amor de Deus de uma forma diferente. O fundador da Comunidade Emanuel, Padre Adão Dias Martins, falou da alegria em celebrar mais um ano e de poder encerrar as atividades com toda a comunidade reunida, celebrando o amor de Deus. Com a graça de Deus estamos fazendo mais um Osana, com a presença do Dunga aqui, muitos jovens, muitas pessoas participando e graças a Deus tem dado certo, né? É um dia de dar graças a Deus por tudo o que nós fizemos juntos ao longo de 2017. Então estamos felizes, sim, agora com a presença de tantas pessoas entre nós, unidas, né? Na gratidão a Deus pela graça que tivemos ao longo deste ano. Felipe é um dos consagrados da Comunidade de Vida. Há dois anos vivendo no sítio, falou sobre o carisma da comunidade e da importância da juventude estar inserida na Igreja Católica. O carisma da comunidade está todo dentro do contexto dos jovens. E é muito gostoso isso, saber que em um Osana, em um evento em que a comunidade fica o domingo inteiro, os jovens estão presentes, estão aqui reunidos, marcando presença. Isso alegra os nossos corações, tanto como parte da Comunidade de Vida, tanto da parte do Padre Adão. Alegra realmente os nossos corações porque os jovens estão buscando algo, eles estão buscando esse sentido da vida que é Deus. Então, este retorno que eles nos dão é muito gratificante para nós. E num dia em que nós estamos dando graças por todo este ano, por tudo o que aconteceu, é um dia tão importante como hoje, nós ficamos realmente muito felizes por toda esta participação. E é exatamente isso que tem que acontecer mesmo, em tudo, os jovens têm que estar presentes, porque eles é a essência da comunidade católica e o Manuel, e como que é bonito isso, né? Num dia tão importante como hoje, eles estarem aqui. Este ano, o evento contou com a presença dos missionários da Canção Nova Dunga e Graciele. A cantora falou sobre a alegria de estar encerrando também o seu ano de missão na Comunidade Católica Emanuel. E é uma alegria muito grande, como eu dizia para você nos bastidores, hoje é meu último dia de missão do ano de 2017, um ano que foi só gratidão, só coisas boas, muitas bênçãos, muitas graças. E eu tenho um carinho muito especial pela Comunidade Emanuel. A gente passa o ano todo se conversando, um rezando pelo outro. Eu tenho a graça de já há alguns anos participar do EFTA, que é da Comunidade Emanuel. Então, fechar o meu ano aqui hoje está sendo uma alegria imensa para mim. A tempestade vai passar por sobre as ondas, confiante andarei. E aí E aí E aí